O maracá é um símbolo, observe que nem todo o maracá ou todos os maracares ou todos os maracá Ao bater, ele tem vários sons, ele não tem um som igual, porque esse eco que ele dá É para essa conexão dessa grande espiritualidade que nós buscamos através das nossas ancestralidades E é o maracá que soa quando nós estamos buscando essa conexão da espiritualidade, do toque, do maracá Que nos traz A calma para a nossa, para com a nossa espiritualidade O pororo, o macuio, o maibê, tauaru, tauaru O pororo, o macuio, o maibê, tauaru, tauaru O pororo, o macuio, o maibê, tauaru, tauaru Taua guê, taua guê, tataru migai Taua guê, taua guê, tataru migai Parixaraui bo, era matou bem Era matou bem, era matou bem Parixaraui bo, era matou bem Xiu Xiu Taua guê, taua guê, taua guê, tauá guê Ya mengurem Xiu Xiu Taua guê, taua guê, taua guê, taua guê, taua guê, taua guê Parigua moreu, anabom, anabom Parigua moreu, anabom, anabom Parigua moreu, anabom, anabom Estamos na segunda marcha das mulheres indígenas em Brasília Que começou a partir do dia 7 de setembro de 2021 Uma marcha que nos traz o reflorestamento para a cura da terra Que as próximas gerações sejam asseguradas Porque a nossa Líbia é uma geração presente E ela precisa de fato assegurar as próximas gerações que virão após ela E para isso eu preciso, como uma taurepã Buscar para que o nosso olhar com o reflorestamento O porquê do reflorestamento O porquê de reflorestar tudo aquilo que a cada dia é nos tomado com frequência Quando os grandes que se dizem lutar pelos nossos direitos Que se dizem jurar no palanque da democracia Eles nos oprimem Eles tentam de todas as formas Passar como rolo compressor em cima Principalmente de nós, mulheres indígenas Porque nos atinge A cada lei que é proposta Nos atinge as nossas vidas Porque vida para nós É resistir Para que possamos existir Que as coisas podem ser Quem vai ser Quem vai ser Cácatlnico 1 2 3 3 2